E aí galera, beleza? Trazendo aqui mais uma plataforma de ganhos, dessa vez um aplicativo de celular Ok, eu vou abrir aqui, é esse Real Rush, esse segundo ícone aí que tem um triângulo, um R dentro dele Ok, esse aplicativo ele é bem parecido com a forma de ganhos do Kawaii, tá? Você não posta vídeo, mas você ganha assistindo vídeos, tá? Os vídeos que aparecem nele geralmente são de TikTok, eu não sei como que eles fazem isso, tá? Mas não tem como postar vídeo, tá? Eu vou direto aqui para outras abas, como apareceu ali no começo, é o jeito de você ganhar assistindo vídeos, tá? Então tem várias tarefas aqui, ver vídeos, convidar, jogos, benefícios, prêmios da sorte Tem o bônus de leitura aqui, também que você pode completar, tem o baúzinho Esses três, essas três tarefas aqui, ler artigo, assistir, assistir ao vídeo e curtir Você faz várias vezes, e essas de baixo aqui é uma vez por dia, tá? Tem um limite dessas três aqui também, não sei se é três ou quatro vezes que você conclui elas, tá? E nisso você vai completar esses bônus de leitura, tal E um tempo aqui, né? De usabilidade do programa, tá? Bom, eu estou ali, ó, com 123 mil pontos, né? Quase 124 mil E estou com 12 reais e 39 centavos para tirar O aplicativo, no primeiro saque, é um centavo, o valor de limite mínimo, né? De saque Mas eu deixei para lá e eu esperei o próximo limite mínimo, que é os 10 reais, ok? Aqui tem o, né, o seu... Aqui eu estou usando a conta da minha esposa, tá? Aqui tem alguns recursos aqui, que você pode ver Login, história de navegação, favoritos e por aí Mas o que interessa mesmo é essa aba ganhar Beleza? Bom, o que a gente precisa saber? Se ele paga mesmo, né, galera? Eu não sei se ele paga É por isso que eu estou fazendo esse vídeo É por isso que eu esperei dar o limite mínimo, tá? Então eu vou clicar aqui em retirar Tá? Ele vem para essa tela aqui, ó Tá? Então tem o Pix, dois... PagBank, eu tenho o PagBank, né? Deixa eu ver o que vai acontecer se eu clicar em retirar, ok? Vou clicar em retirar Eu não consigo mexer com o mouse, porque ele é travado, tá? Então eu estou aqui pelo celular Retirar Selecione o valor, 10 reais Porque só tem um centavo, 10, 20, ok? Então retirar Vamos ver o que ele pede Digite seu e-mail do PagBank Ok? Digite seu SPFD Bom, eu vou digitar meu e-mail aqui Vou cobrir a tela, tá? E já volto, beleza? Pronto, galera Eu digitei o meu e-mail, né? E o CPF aí, né? E vai estar ocultado aí, tá? Para não mostrar, né? Eu não expor meu CPF Eu vou dar um confirmar, ok? Oferecemos suporte retirado por e-mail PagBank Confirme Confirmando, né? O meu CPF Eu vou confirmar Ok? Eu vou confirmar aqui Né? Ele tá... Eu vou cobrir as informações Ele tá mostrando o nome Né? Telefone e o e-mail Tá? Esse e-mail é de outra conta, tá? Não é da minha conta É da conta da minha esposa, ok? E eu vou dar um confirmar Tá? E eu vou confirmar de novo E vamos ver o que acontece Se eu receber, vai aparecer Método de retirada PagBank e tal Deixa eu ver se eu recebi alguma coisa No meu celular Então, tá escrito processando Né, galera? Então a gente vai ter que ver Se vai receber mesmo Tá? Aí Eu vou dar uma pausa no vídeo Né? Vou parar o vídeo E vou voltar Mostrando quanto tempo demorou Que horas que chegou o pagamento E tal Beleza? Então, galera Passou algum... Um minuto Um minuto e pouquinho E eu já recebi O pagamento No meu PagBank, né? Pelo Pix Eu vou pôr a tela A tela do meu celular Aqui agora Pra vocês verem Tá? A minha conta aqui Tá? Essa é a minha conta, tá? Eu vou aqui na... No extrato Tá? E aqui, ó 18h44 Transferência recebia Recebida PagSeguro Tecnologia Tal Vamos ver o que mais Que tem aqui de informação Tá? É isso daí, galera Ó O aplicativo paga de verdade Tá? Então, não é o aplicativo aí Que é Scan Ok? Eu vou deixar o link Na descrição Tá? Vocês podem entrar pelo link E vocês já vão começar ganhando Algum dinheiro Entrando por esse link Tá? Aqui, ó Convidar um amigo Nessa tela vermelha Que aparece Ao convidar ali em cima Você clica Né? Ó Uma pessoa, um real Tá? Duas, três Duas pessoas Não sei, treze Tá? E por aí vai 21, 150 pessoas 97 reais E 151 pessoas É só Né? E Criando sua rede aí De amigos, né? Enquanto a pessoa Tá usando Você continua ganhando Tá? Tá bom? É que nem o TikTok Né? Quanto mais a pessoa usava Mais você ganhava Então é uma comissão legal Para você estar divulgando aí O link do seu aplicativo Beleza? Então eu vou deixar aí o link O código do convite Né? Para vocês começarem a ganhar E é isso aí Obrigado por esse Mais esse vídeo Até o próximo vídeo Valeu galera Até mais Tchau 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 Obrigado.